Eu vim avisando já tem alguns meses do risco de o PT perder o protagonismo, em especial para o PSOL e para um candidato em específico, que é o Guilherme Boulos. Quando eu falei ano passado que eu acreditava que o Boulos vinha muito forte em 2020 e em 2022, muita gente falou que eu estava sendo maluco, que eu não sabia analisar a política. Pois bem, segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo, o PT está extremamente preocupado com a possível chapa para a Prefeitura de São Paulo, formada por Luiz Erundina e o Guilherme Boulos. E como eu vim dizendo para vocês há vários meses aqui, o PT e a esquerda precisam se reciclar. E parece que o Boulos e a Erundina ouviram o que eu tenho falado aqui e têm tentado formar uma chapa, junto com duas personalidades conhecidas na política de São Paulo, para poder se lançarem a prefeito e vice-prefeito. Enquanto o PT está deixando vazar histórias aí envolvendo uma possível candidatura do Haddad com a vice-candidatura da Marta Suplicy, o PSOL está fazendo com que o PT e outras lideranças de esquerda fiquem preocupados, porque eles sabem que uma chapa formada pelo Guilherme Boulos e a Erundina é uma chapa muito forte. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui há mais ou menos um mês e meio atrás, no vídeo que eu falei, inclusive, criticando a possível associação da Marta com Haddad para a Prefeitura de São Paulo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Lembra você que se gostar do vídeo, lá no final eu queria pedir a vocês que deixasse like ou dislike, porque isso vai impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. E caso vocês queiram ajudar o canal de alguma maneira, aqui na descrição do vídeo tem as informações. E se você quiser adquirir algumas camisas da nossa loja, o site é esse aqui, lojadohistoriador.com. Por apenas R$ 39,90 vocês adquirem as camisas. Então vamos para o vídeo. Pois bem, meu povo, quando eu fiz um vídeo aqui criticando uma possível chapa do PT se associando a Marta Suplicy como vice-prefeita de São Paulo, muita gente se manifestou também contrário, disse que não apoiava, que essa chapa era muito perigosa. Eu também já fiz uma crítica aqui há um tempo atrás a uma fala do Lula de que o PT não nasceu para ser partido de apoio e o PT precisa tomar cuidado para não perder o protagonismo. Por quê? A gente sabe que toda essa onda de ódio contra a esquerda foi criada inicialmente contra o PT, né? O chamado antipetismo, que depois se estendeu a toda a esquerda. Enquanto outros partidos e outras lideranças políticas estão entendendo como a política tem se desenhado nos últimos anos no nosso país, parece que as lideranças do PT não estão enxergando. A gente está vendo, por exemplo, aí divergências com frequência associando o PT, o Ciro, o próprio PT com o PT, já que a gente sabe que internamente existe aí uma discussão de que o Haddad não quer ser mais candidato à Prefeitura de São Paulo, tampouco candidato à Presidência da República, mas as lideranças do PT querem. Dentre essas lideranças, por exemplo, estariam o Lula. Porém, dois nomes estão causando frio na espinha do PT para a eleição à Prefeitura de São Paulo em 2020, que seria justamente uma chapa formada pelo Guilherme Boulos e pela Luísa Erundina. Eu falei sobre isso aqui, como eu já disse, e vou repetir quantas vezes for necessário, porque o PT deveria se articular politicamente com outras lideranças da esquerda. Se não dá para se aproximar do Ciro, se aproxima de outras pessoas. Eu, particularmente, achei, por exemplo, que a escolha da Manuela Dávila para ser vice-presidente do Haddad ano passado foi algo sem sentido. A Manuela Dávila não tinha a possibilidade de trazer tantos votos para o Haddad como vice-presidente da República. E o que acabou acontecendo é que tanto o Haddad quanto a própria Manuela Dávila ficaram basicamente reféns do eleitorado do Lula, né? Não só do PT, mas do Lula, pessoas que votaram neles dois por conta justamente de um pedido do Lula. Mas, enfim, vamos ler aqui a reportagem publicada no portal da Folha de São Paulo. PT teme que chapa formada por Erundina e Boulos enfraqueça a candidatura petista em São Paulo. Inimigo mora ao lado. A consolidação de uma candidatura do PSOL para a disputa pela Prefeitura de São Paulo tem causado preocupação em parte da direção do PT. A avaliação é de que, se confirmada, a chapa formada por Luísa Erundina e Guilherme Boulos pode enfraquecer o partido no pleito de outubro. Cinturão vermelho, de acordo com petistas, a dupla tem potencial para avançar sobre dois redutos do partido. Erundina, que comandou a capital paulista no início dos anos 90, tem eleitorado fiel na periferia e Boulos conquistaria o chamado voto ideológico da classe média. Eu não sei se essa análise aqui de que o Boulos conquistaria o voto ideológico da classe média realmente estaria verdadeiro, mas eu acho que sim, o Boulos pode tirar votos que poderiam ser destinados a candidatos do PT. Até porque existe uma indefinição de quem será o candidato da Prefeitura de São Paulo. E isso liga uma luz vermelha na cabeça do PT, porque se lançar um candidato fraco, inclusive alguns nomes já se ofereceram lá em São Paulo, caso o Haddad não queira ser candidato, mas inclusive nomes sem nenhum tipo de conhecimento ao passo de levar o PT a uma disputa séria na eleição de 2020, isso pode gerar um problema sim que pode enfraquecer o PT. Eu venho dizendo aqui há vários meses que o PT precisa fazer uma autocrítica, mas não é somente na questão da corrupção não, é uma autocrítica na questão de se aliar a outros partidos políticos de esquerda e se necessário formar uma chapa um pouco diferente do que o PT normalmente imagina. Quando o Lula disse recentemente que o PT não nasceu para ser partido de apoio, a minha preocupação era justamente essa aí, que houvesse um racha na esquerda e que surgissem outras lideranças e que acabassem dividindo os votos com o PT e nem o PT acabasse levando a eleição e nem o outro grupo acabasse levando a eleição e basicamente o caminho ficasse livre para a direita no nosso país. O que eu tenho para passar para vocês aqui é o seguinte, o PT precisa aprender a ouvir a rua, precisa aprender a ouvir o termômetro popular que parece que está desaprendendo e chamar aí o Boulos para conversar, chamar a Erundina para conversar, porque o PT está tão desligado dessas situações que o Luciano Huck sentou, por exemplo, com o Flávio Dino para conversar, para saber a possibilidade de o Dino ser candidato a vice-presidente da República em uma chapa com ele. Como eu já disse no meu vídeo lá sobre o Dino, eu não acredito que o Dino aceite uma chapa com o Luciano Huck, mas eles pelo menos conversaram, pelo menos é o que se tem de informação de base, informação interna e o PT precisa entender que é necessário também procurar outras lideranças para conversar e não esperar apenas que essas lideranças procurem o PT, porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, como o Lula fala, tá? Isso aqui é uma crítica construtiva, eu espero que a Grace Hoffman, que o Haddad, que o próprio Lula entendam o que eu estou falando aqui e eu espero, inclusive, que eles sentem para conversar com o Guilherme Boulos e com a Erundina, porque como eu já disse no ano passado, eu acredito que o Boulos vem forte em 2022 e escreva o que eu estou falando aqui, se o Freixo não for candidato à Prefeitura do Rio ou candidato a governador ou senador em 2022, ele pode vir junto com o Boulos em uma chapa para a presidência da República, sendo um candidato a vice e o outro a presidente e aí a gente vai ver como é que ficaria e, sinceramente, pode formar, sim, uma chapa forte porque tanto o Marcelo Freixo quanto o Guilherme Boulos têm conseguido aumentar muito a sua popularidade em setores da esquerda. E a gente sabe que para vencer a eleição de São Paulo, não seria fácil para a esquerda por conta do antipetismo e por conta da outra Bolsonaro, que eu acredito que está perdendo, sim, a força. Acredito que agora em 2020, muito pouco provável que os candidatos apoiados por ele ganhem, mas a gente sabe que os candidatos à Prefeitura de São Paulo pela direita são fracos, que os nomes mais falados são a Joyce Hasselman, por exemplo, e o Arthur Duvaldo me falem. Então, se a esquerda formou uma chapa matadora, pode ser que leve, sim, à eleição na capital paulista. Mas eu queria pedir a vocês que deixasse a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, como eu sempre digo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!